Como é que era na época que você tava lá no Açaí, quando você viu o fiscal falando assim, puta, mas você precisa me pagar aqui e tal? Querendo ou não, é um tipo de pilantragem também, é ali que o cara, filha da puta, tá querendo te tirar o seu sustento. Rola muito isso? Não existe isso? Na verdade, a gente acha que existe a diferença? Mano, é feio demais. E é assim, se você não entrar no esquema, você roda. Exemplo, se liga, quando no começo... É fiscal o que? É fiscal tipo... Prefeitura. Prefeitura. É, você entra no começo, você fala assim, mano, não quero, não vou pagar, puta, querendo é não, é R$50 por cada carrinho por semana. Aham. Tipo, uma puta grana, aí pega de cara do hot dog, na faculdade. Olha quanto esse cara ganha, mano. Olha quanto esse cara ganha. E aí, beleza, você fala, não vou pagar. O que que acontece? Você vê o cara do Rapa passando e aí pega só o seu carrinho, mano. Tipo, é inexplicável, o cara vai e pega seu carrinho, aí tipo, a primeira vez que prender o carrinho, as carrinhas, aí você vai pagar. E aí...